É bom demais O tempo fosse um lenço de papel Me faz sofrer Sofrer também porque o amor é uma loucura O machoqueiro, essa saudade não tem cura O grande amor nem todo dia cai no céu É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar Me machucar, me derrubar dessa tadeira Meu coração não tem divisa e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar Pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só teu Eu vou morrer dizendo amor é sempre assim É sempre assim Me deixa louco e de repente vai embora Mas o que quer com a minha vida me joga fora Como se o tempo fosse um mestre de papel Me faz sofrer Sofrer também porque o amor é uma loucura O machoqueiro, essa saudade não tem cura O grande amor nem todo dia cai no céu É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar Pode falar Me machucar, me derrubar dessa tadeira Meu coração não tem divisa e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar Pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só teu Eu vou morrer dizendo amor é sempre assim Eu vou morrer dizendo amor é sempre assim